Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felizados irmãs e irmãos, esta tarde vamos falar brevemente dos testemunhos de Jeová. Este grupo tem um modo, digamos, engraçado de chamar e indicar as duas partes da Bíblia. Em vez de dizer Antigo Testamento, Novo Testamento, com o pretexto que a palavra Testamento não é correta, mudam todas as duas expressões. Pois, suponhamos que a palavra Testamento não seja correta, não é correta, podemos mudá-la. E em vez de Antigo Testamento, Novo Testamento, podemos tranquilamente dizer Antiga Aliança, Nova Aliança. Estas duas expressões, Antiga Aliança, Nova Aliança, se encontram na Bíblia. Nova Aliança, Brita Hadashah, se encontra em Jeremias 31, 31. Se encontra no Evangelho, segundo São Mateus, 26, 26 e seguintes. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. A expressão Antiga Aliança, ou Aliança Antiga, se encontra várias vezes na Carta aos Hebreus, falando da Aliança como tal, e na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Quando São Paulo, ex-fariseu, escreve aos Coríntios sobre exatamente os livros da Antiga Aliança, o que chamamos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Aliança, a Antiga Aliança. Diz que tem um velo sobre os olhos dos judeus, quando epitianagnosi, durante a leitura, tis paliás diaciques, tis paliás diaciques, de, lá, da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, quer dizer, dos livros da Antiga Aliança. Algo mais, para esta denominação dos Testemunhas de Jeová, segundo a versão, digamos, da tradução Mundo Novo, ou Novo Mundo, começada nos anos 50 do século passado, em Brooklyn. Então, na edição do ano 1969, página 11, diz, ou escreve em inglês, não tenho a versão portuguesa, então, em vez de dizer o Novo Testamento, diz, as escrituras gregas cristãs, são uma adição, é um suplemento, inspirados, às escrituras hebraicas. Normalmente, quando fala do Antigo Testamento, que não chama, que não chama antigo, diz, as sagradas escrituras hebraicas, sagradas escrituras hebraicas, sagradas escrituras hebraicas, mas nunca, pelo menos no título diz, sagradas escrituras gregas cristãs. As senhoras e senhores entenderam que, pela administração dos Testemunhas de Jeová, o Antigo Testamento, que não chama antigo, é mais importante, é o essencial, é a parte substancial da Bíblia, sendo o Novo Testamento, que eles não chamam novo, sendo a nova aliança apenas uma adição, addition, é um suplemento, inspirados. Mais importante, o livro ou o suplemento? Claro que o livro é mais importante do que o suplemento. É isso que temos notado, sem contar que a maioria das falsificações são exatamente, sem encontrar exatamente, onde? Nos livros, na tradução do Mundo Novo, de que? Das sagradas escrituras hebraicas, tem falsificações, poucas, sobretudo quando se trata do tetragrama Yahweh, quando se trata da palavra degel em hebraico, que significa bandeira, eles traduzem divisão de três tribos, mas a maioria, a maioria, digamos 97, 98% das falsificações na tradução dos Testemunhas de Jeová, sem encontrar onde, precisamente na versão deles, na tradução deles, do que chamamos o Novo Testamento, a Nova Aliança. Poucos exemplos para satisfazer a curiosidade legítima, claro, lícita. Mateus 28, 19, Bautizai todos os povos, todas as nações, de todas as nações fazeis discípulos, quer dizer, ensinai todas as nações, mas se tevesate, panda ta etni, panda ta etni, todas as nações, o Novo Mundo traduz, homens de todas as nações, people of all the nations. E cada vez que a glória é de Cristo, por exemplo, na carta de Tiago 2, 1, na segunda carta aos Coríntios 4, 4, eles transferem esta glória de Cristo ao Evangelho, em 2 Coríntios 4, 4 e de Cristo a nós, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Muito obrigado. 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 Obrigado.